Continuando aqui nessa rumaneira do Tails no Super Mario, chegamos ao primeiro desafio onde o nosso queridíssimo amigo Raposo não pegue, vai pegar o primeiro boss na base do suco de soco E não vai ser uma tarefa fácil, precisamos pegar todos os blocos e jogar no Big Boo Ok, ele precisa tomar cuidado pra gente não acertar nenhum desses Twimps aqui Que gracinha o Tails, muito bonitinho ele fica né gente Nossa, eu esqueci daquele Twimp passando, eu sou como se diz por aqui né, eu sou lambendo na minha testa VGG E vem a próxima Na medida que vai avançando no reino do cogumelo, o nosso herói Raposa Laranja vai aprendendo novas habilidades Como o tão famoso Shell Jump, além disso vai ganhando cada vez mais maturidade Entendendo que as coisas não são sempre no seu tempo Fazendo com que fases que scrollam sozinhos possam ensinar isto a ele Agora ele precisa mais do que nunca ter paciência e saber agir no momento certo Vamos lá Na medida que avança por novos terrenos, Tails, como é de se esperar, também encontra um novo Encontra-se com dificuldades novas Porém, bate-as uma a uma Como é? E aí Ah É Nossa Ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí